O reajuste de preço das tarifas para serviços de táxi foi aprovado pela Comissão Municipal de Transporte Público e já foi publicado no Diário Oficial do Município. A bandeirada subiu para R$ 8,22. Com a bandeira 1 usada durante o dia, o preço foi para R$ 4,91 por quilômetro. Bandeira 2, usada à noite, nos domingos e feriados, R$ 6,67 o quilômetro. O preço da hora parada foi para R$ 16,02. O aumento era uma antiga reivindicação da categoria. O sindicato dos taxistas pleiteou esse reajuste porque desde 2015 eles não têm nenhum tipo de ajuste nessa tarifa. Então, são oito anos que eles vêm praticando o mesmo valor. Então, eles pleitearam esse aumento de 30% na tarifa do táxi. Para corrigir a inflação, a gente sabe que oito anos para cá muita coisa aconteceu, argumentando que está ruim para eles o valor da tarifa, por causa dos valores dos preços praticados, tanto de combustível, manutenção. Então, eles pleitearam esse aumento de 30% na tarifa. Eu sou a favor porque tudo foi reajustado e está defasado. Eu acho que para eles, na categoria dele, faz oito anos que está defasado. Eu acho que para eles é viável. Se faz já algum tempo que eles estão sem algum aumento, sem alguma melhora no salário, no pagamento deles, eu acho até que é justo porque tudo subiu. A inflação está aí para quem quiser ver. Então, é um trabalho justo. Se eles trabalham, tem que receber de acordo com o trabalho. Pensando bem, eu sou bem a favor. Eu acho que cada um tem a sua profissão. Cada um sabe o que cabe no bolso e, principalmente, hoje em dia, se você olhar, o campo ficou amplo através desses Uber. Então, a disputa está grande. Sim, eu acho. Porque aqueles que escolhem os taxistas, já escolhem pela confiança que taxista existe desde 1970, desde 1960. Eu sou a favor, sim. Eles têm que receber bem pelo que faz.